Olá, filho e filha do Pai das Misericórdias, seja bem-vindo a este nosso momento de oração, a este nosso momento de comunhão com Deus. Acolho os meus irmãos brasileiros que estão aqui no Brasil, também alguns estrangeiros que estão aqui no Brasil. Seja muito bem-vindo. Que o Pai das Misericórdias derrame muitas graças sobre você e você além Brasil, você de Portugal. Cumprimento os meus irmãos portugueses que acompanham também este momento de oração. Que o Pai das Misericórdias abençoe muito vocês, viu? E você que está também em outras, em outros países, em outras cidades, nos acompanham pela internet. Deus abençoe muito você. Que o Pai das Misericórdias, ó, te acolha, te abrace, te cure na sua necessidade. Quando olhamos aqui para o mosaico do Pai das Misericórdias, e se você tem, né, a capelinha, se não tem, fica a dica aí de ter. Mas tenta sempre trazer a lembrança, traga a lembrança. O Pai das Misericórdias, o Pai abraçando o Filho Pródigo, levantando o Filho Pródigo. Que o Pai possa levantar você também, viu? De toda a prostração que você está vivendo, toda a tristeza. Quem não passa por algum tipo de tristeza, né, minha gente? Nós passamos. Mas que o Pai possa te dar aí a alegria, o novo vigor, a felicidade verdadeira, que só pode vir dele. Ele te dá. Ele nos dá. Quero meditar com você, a Palavra de Deus, no livro do Êxodo, capítulo 34, versículo 6. Êxodo, capítulo 34, versículo 6. E o Senhor passava diante dele, e ele exclamou, O Senhor, o Senhor, o Deus misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e fiel. Meus irmãos, aqui nós temos a passagem bíblica de onde Moisés, no contato com Deus, Deus, na fala com Deus, na situação ali em que ele queria ver a face de Deus. Deus falou para ele, olha, não é possível ver a minha face, mas olha só, eu vou passar por você. Então, eu vou passar, vou tapar aí os seus olhos, porque não é possível ver, mas eu vou passar e você vai me ver pelas costas. Não era possível ver a Deus, mas era possível sentir a presença dele e vê-lo pelas costas. Porque, minha gente, de fato, aqui a gente não vai contemplar a face de Deus como no céu. No céu, no céu sim, contemplaremos a face de Deus. Mas nós já o contemplamos aqui de que forma? Calma, na acolhida dele, no amor que ele tem por nós, nós já o vemos, já o sentimos. Ah, padre, mas eu não consigo sentir a Deus. Calma. Muito mais do que sentir ainda, tenha fé que Deus está com você. Porque muitas vezes, minha gente, olha só, os nossos sentimentos, eles nos traem. Muitas vezes as nossas sensações, elas nos traem. Nem sempre aquilo que sentimos é realmente verdade. Nem sempre aquilo que sentimos realmente corresponde. Por exemplo, não é? Você que é casado, que fez o seu compromisso com o nosso Senhor, na igreja, fez o seu compromisso, você não está livre de se apaixonar por alguém fora. O sentimento vai dizer o seguinte, larga a sua esposa e vai para outro, e vai para outra. Não é assim? O sentimento, o desejo. Mas é preciso lembrar do seu compromisso. Opa, meu compromisso é com a minha esposa, é com a minha família. Então, não se deixar levar pelos sentimentos, pelas sensações. Infelizmente, não é? Muita gente se deixa levar pelo sentimento, pelo desejo, pela sensação, por exemplo, do prazer também. E por isso, infelizmente, se envereda por uma vida desregrada na bebida, uma vida desregrada nos desejos carnais. É o desejo. Olha só, está vendo? Nem sempre aquilo que desejamos é realmente sadio. Nem sempre realmente é verdadeiro. Então, nós precisamos estar aí atentos, não é? O Senhor passou por Moisés e Ele pôde exclamar isso, Ele pôde dizer isso, Senhor, Senhor, Deus misericordioso. Olha só. Diante da bondade de Deus que estava passando por ali, diante da misericórdia que passava por ali, Moisés fez essa experiência desse Deus misericordioso, desse Deus que o fez temer e tremer na presença dEle. Meus irmãos, vamos pedir ao Senhor, neste dia, nesta hora, que Ele nos dê este coração contrito, arrependido, que Ele nos dê um santo temor a Ele. Não é ter medo dEle, não, viu? Um santo temor de realmente confiar nele, de realmente nós nos abandonarmos nele. Como Moisés fez essa experiência, nós somos chamados também a fazer. Meus irmãos, no parágrafo 210 do Catecismo da Igreja Católica, falando a respeito dessa passagem, diz assim, Depois do pecado de Israel, de ter construído o bezerro de ouro, que se desviou por adorar o bezerro de ouro, Deus ouve a intercessão de Moisés e aceita caminhar no meio de um povo infiel, manifestando assim o seu amor. Olha só, o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Mesmo o povo tendo pecado, mesmo tendo sido infiel, Deus quis caminhar com aquele povo. Para que ele se tornasse infiel também? Claro que não. Mas para que a santidade dele, o amor dele, pudesse mudar Israel, pudesse mudar o seu povo. É isso que acontece agora, viu? Deus está em nosso meio, Ele caminha conosco, Ele caminha com você. Para quê? Para te santificar, para me santificar. A Moisés que pede para ver a sua glória, Deus responde, Farei passar diante de ti toda a minha beleza, e diante de ti pronunciarei o meu nome, Yavé. E o Senhor passa diante de Moisés e proclama, Yavé, Yavé, Senhor, Senhor, Deus de ternura e compaixão, lento para a cólera e rico em amor e fidelidade. Moisés confessa então que é o Senhor, um Deus que perdoa. Deus, Ele é um Deus que perdoa, Ele é misericórdia, Ele é Pai. Então nos voltemos para Ele, viu? Não se deixe levar, viu? Pelos sentimentos, pelos desejos, pelas vontades ilícitas, mas se volte para Ele, reconheça o poder dEle, a misericórdia dEle e deixe Ele caminhar com você. Permita que a santidade dEle te purifique, te faça um homem novo, te faça uma mulher nova. Ele é misericórdia. Confesse também, busque também a Ele. E Ele está pronto a te perdoar, a nos perdoar. Com muita fé, façamos a nossa oração ao Pai das Misericórdias, pedindo essa graça. De abandonarmos o pecado, os desejos, as vontades ilícitas e permanecermos com aquilo que é bom, permanecemos com Ele. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouve a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolha este povo que vem, cheio de fé e esperança, ao vosso santuário. Consolar os aflitos, socorrer os necessitados, enxugar as lágrimas aqui derramadas, amparar os fracos e receber em vossos braços paternos este Filho pródigo que volta para vós. Dá-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia, na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouve-nos sobre você, sua vida, suas intenções, a benção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Misericórdias e Deus do